Atendendo o pedido de muitos, nesse vídeo a gente vai falar dos preços mais abusivos praticados pelos donos das lojas aqui no Brasilzão, meus amigos. Vem comigo que o vídeo tá da hora, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marley, gente, é o seguinte, hein? É o seguinte! Hoje cá estamos nós pra falar mais uma vez sobre preço, né, Padão? A gente tem que bater em cima de preço mesmo, porque os preços tá daquele jeitão. E nesse vídeo a gente vai falar tudo a respeito do que tem na internet aí, dos preços mais abusivos praticados pelos lojistas. E o alvo da vez agora, o primeiro alvo tinha que ser ela, né? A number one top of the Brazilians, que é a Honda Brasil. A gente vai ver os piores preços praticados pelos donos de lojas na Honda aqui no Brasilzão, tá? Se você gosta de vídeo desse jeito, já se inscreva aqui embaixo, Padão, é! Deixa o seu like e compartilha com o seu serviço. Compartilha esse vídeo com força, que a gente tem que chegar nos quatro cantos desse Brasil mostrando a realidade dos preços. E no final do vídeo eu vou falar mais também a respeito da FIP. Um dado aí que muita gente não sabe sobre a FIP, tá bom? Eu vou falar pra vocês no final do vídeo, a gente vai ter uma reflexão aí, fechou, meu Padão? Então, bora! E não se esqueça que seguro é com o corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, faz o seu seguro, não fica sem seguro, tá? Não fica sem seguro, porque hoje em dia, filho, tá complicado. Então, faz o seu seguro lá, chama ele no WhatsApp, fala que veio pelo Garage Notícias, fechou? Então, bora, bora, bora! Bom, então cá estamos nós no site da dona Honda Brasil. Pra gente entrar no vídeo, eu preciso mostrar primeiramente o PPS. Tem muita gente que pede pra me mostrar o PPS, que eu mostro só o valor final na loja, né? Então tá aqui, ó, Honda Pop, R$ 9.370,00 de PPS. E é uma moto que, dentro da proposta dela, tinha que ser uma moto barato, né? Tinha que ser uma moto mais acessível, né? Porque não tem nada de diferente. É uma motinha seca, basicona, pra você, né? Pra te atender ali na correria, no dia a dia, né? Quem trabalha muito com delivery aí, usa muito essa Pop. E essa Pop, ela é muito vendida lá nas extremidades nortes do país, né? Lá na região norte do país, é muito vendida essa Pop. E como vocês estão vendo aqui, é R$ 9.370,00 de PPS. Guarda esse valor. Pois agora, quando a gente chega na loja, meu padrão, aí o chicote já estrada. Porque nós estamos vendo aqui, uma moto 2023, 2023, 0KM por R$ 14.500,00. É alto, hein, meu amigo? Se a gente comparar aqui, né? O PPS com o valor final da moto da Honda, tem que dar risada. Tem que, literalmente, você tem que rir pra não chorar. Porque quando você chega num preço, uma moto de 110 cilindradas a R$ 15.000,00, praticamente, é complicado, né? E se a gente descer um pouquinho, né? Na tabela FIP, a gente pode ver que a FIP da Pop 110, ela é R$ 10.275,00. Mas a média anunciada da Pop é R$ 12.800,00 no site WebMotors. Ih, meus amigos, é complicado. E essa aqui tá sendo anunciada por R$ 14.500,00. Com toda certeza, vai ter alguém disposto a pagar esse preço. Você põe isso aí, meu amigo. Você põe... Ó, esquece. Aí, Padawan, tá tendo sorteio no canal, tá? Dois capacetes por um valor de R$ 0,30. Vai colaborar com nós aí. Compre aqui no primeiro link da descrição. Você já vai ser direcionado pro nosso site, beleza? É isso, meu querido. Tamo junto. Que já nos traz na próxima moto desse vídeo, que é a B110i, né? A mesma proposta da Pop. Só que a B ainda tem o baúzinho que você guarda alguma coisa. Enfim, tá? Não tô aqui pra falar toda a ficha técnica. Vocês já são careca de saber. A gente tá aqui pra falar de preço, tá? Aqui temos as variantes de cor. Também que é a vermelha. A branca, prata, né? Prata e a beige. Deixa eu ver como é a cor dessa moto. Não aparece nem. Prata, metálico. Prata, metálico. Branco e vermelho, né? As três variantes de cores. E a gente pode ver que o PPS tá R$ 11.440. Marlon, vale o PPS dessa moto? Não sei. Deixa aí embaixo nos comentários. Eu, particularmente, eu nunca... Que eu acho que uma moto desse jeito aqui vale R$ 11.000. Lembrando que estamos passando por tempos um pouco difíceis, né? Com oscilação de preço e tudo mais. Mas, né? A Honda estipula um valor. Um PPS de R$ 11.440. Mas na loja chega nesse preço aqui que vocês estão vendo agora. R$ 15.500. Meu querido, R$ 15.500. Uma POP 110. Um motorzinho de geladeira, né? Tá aí R$ 15.500. O que tem nessa moto que vale R$ 15.500? Não sei. Não sei. Me ajuda nos comentários aí. Porque eu acho que essa moto não tem nada. Nada que justifica o preço dela estar a R$ 15.500. E eu acho, não. Eu tenho certeza que não tem o que nessa moto que justifica. Mas, enfim, né? Os caras ainda cobram esse preço e tem quem paga, né? Uma motinha aqui, ó, que vocês estão vendo. É bis, né, meu amigo? 110 é só praticamente a carcaça e o motor. Mas tem quem gosta de pagar esse preço. E se a gente descer na tabela FIP, nós vemos a novela se repetir de novo. O valor anunciado tá R$ 15.500, com R$ 12.456 de tabela FIP. E o valor médio anunciado é R$ 13.300 no WebMod. Ainda assim é um valor bem exacerbado. Lembrando que no site tá R$ 11.440, o PPS. E no site WebMod os caras ainda tá jogando R$ 2.000, quase R$ 3.000 de ágio. E essa aqui, né, tá chegando bem mais que isso. E já que a gente tá falando de bis, vamos falar da outra variante da bis também, que é a R$ 125. Essa daqui, meus amigos, senta na cadeira. Porque essa daqui, se você não tiver sentado, meu amigo, você vai cair. Vai cair de costas. Porque o ágio que tá sendo cobrado em cima dessa moto é coisa extratosférica, tá? Então, olha aqui, como vocês podem ver, R$ 14.320. Temos as variantes, né? Preto a fosco, branco e azul, branco perolizado e vermelho. Então, a gente pode ver que o PPS tá R$ 14.320, guarda esse valor. E quando a gente puxa o site WebMod, a gente já começa... Ah, não. Meu Deus do céu, isso aqui não tem condição. Eu vou ter que resaltar uma insética. Nossa, não tem condição. Olha o polho do gato, hein? Me ajuda a terminar o vídeo, Deus. Voltando a falar de novo dessa, quer dizer, dessa moto, vamos ver aqui, né? R$ 21.990, agora que eu já dei aquela resetada no mindset, né? Dá pra gente tentar continuar. Então, a gente pode ver que a moto aqui, meus amigos, ela tá R$ 21.990. Olha a FIP da BIS 125, R$ 16.290. Ou seja, os caras estão pedindo R$ 6.000,00 de ágio em cima da BIS 125, meus parceiros. Vamos ver o preço no site de novo, R$ 14.320,00, a BIS 125, R$ 14.320,00 pra R$ 21.990. Lembrando que a FIP tá R$ 16.000,00 e no final do vídeo eu vou falar um dado curioso sobre a FIP. Eu vou voltar na BIS aqui de novo pra explicar que muita gente, por mais que pareça óbvio, mas tem muita gente que não sabe, beleza? Então, vamos sair logo desse anúncio aqui que eu tô ficando, rapaz, eu tô perdendo o chão. Pelo amor de Deus. E chegando nela, a moto mais vendida da dona Honda aqui no Brasil, né? Que é a Titan, meus parceiros, a CG Titan. Estamos aqui R$ 16.760,00 de PPS. Se chegasse nesse valorzinho na loja, beleza, né? Lembrando que no PPS, antes de vir os críticos de comentário aqui embaixo, no PPS já tá o valor da comissão da concessionária, tá? Então, no PPS já tá o valor final com o lucro da concessionária. Então, ali já tá o lucro da Honda, o lucro da concessionária. Tanto que se não tivesse a Honda, não dava esse valor preço sugerido, né? Mas, enfim, vou deixar pra vocês discutirem isso nos comentários. Deixa a opinião de vocês, beleza? Mas, Honda CG tá aqui, né? E as variantes são azul perolizado, vermelho perolizado e cinza metálico, né? Eu acho, né? Enfim, a azulzinha tem aquele lugarzinho ao sol, né? Mas, enfim, vamos ver. Olha pra quanto que chega. 23.300 reais. Nossa, o pai amado. Nossa, cara. Tá difícil, cara. Tá difícil. E aqui, vocês podem ver, né? Voltamos aqui de novo no site. A gente sempre tá dando uma resetada no mindset, porque é difícil. E descendo um pouco mais, no próprio anúncio, o site WebModels já tá a tabela FIP pra gente, que é de 19.025 centavos, pode dar uma. 19.025 centavos o valor da tabela FIP, tá? Então, aqui no site WebModels, o valor médio anunciado da Titan é 18.877 reais. E mesmo assim, né? O valor anunciado, 23.300, você pode ter certeza que essa moto vende nesse preço. Vai vender nesse preço. Você pode esquecer que sempre vai ter alguém pra pagar. Mas o PPS aqui é 19.025 centavos, né? Quem sou eu? Agora, essa daqui também, você senta aí, meu amigo. Senta nessa cadeira, que essa daqui é de cair pra trás também, tá? Podemos ver aqui que o PPS tá 18.686 reais. Eu lembro, eu lembro de que lá em 2015, quando eu comprei a minha Broise 160, a primeira moto 0KM que eu comprei foi uma Broise 160, e a minha só tinha freio a disco na dianteira, beleza? E eu paguei 12 mil reais. 12 mil reais na minha Broise lá em 2015. E o PPS dela agora tá 18 mil reais, tá? E a gente pode ver as variações de cor. Tem a cor, o branco, né? Que ficou meio, sei lá, tem gente que gosta, tudo bem. Tem a preta, que na minha opinião é a mais bonitinha. E a vermelha aqui, né, 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 tá normal. E a gente chega no anúncio 26 conto, uma Broise, parceiro. Nossa, cara, tá difícil, cara. 26 conto. Alguém explica nos comentários pra mim, pelo amor de Deus, o que tem na Broise que vale 26 mil reais. Alguém me explica, tem lã descendo vendida 24 e meio, 25 mil, gente. O que que tem na Broise que vale 26 conto, tá? Me explica, pelo amor de Deus, tô passando as fotos aí pra vocês, pra gente dar aquele, né, pra gente bater um papo. E descendo aqui embaixo, a gente pode ver que o valor da FIP da Broise é 20 mil reais. Mas, ainda assim, é uma FIP bem salgadinha, né? Se a gente parar pra pensar que uma moto que não tem nada, né? Não tem nada, praticamente, não tem uma ABS, não tem uma BOTCB, não tem nada. É uma motinha básica, é só o quadro e o motor, meu amigo. Não tem nada que desperta interesse a mais nessa moto. Mas 20 mil reais perde 26 mil, meu amigo, que é 6 conto acima da FIP, né? 6 conto acima da FIP. E se a gente puxar o PPS, dá muito mais que 6 conto acima do PPS. Então, os caras tão ganhando dinheiro, meu amigo. Os estão da loja, tá ganhando dinheiro, ó. Os caras tão faturando. E chegando na queridinha da galera, eu não vou colocar a XRE300 aqui, porque ele já saiu de linha, tá? Esquece, esquece. Mas, estamos falando agora da CB300. Vamos falar dela, da queridinha da galera, da queridinha da galera, que no site, a versão ABS, eu não vou falar da CBS, porque não vale a pena, mas a ABS dá 22.650 reais, na cor vermelha, que tem 5 cavalos a mais, e a cor dourada, que também fica bonitinha, né? São motos que são feias, não são, são bonitos. Tem um design, quer dizer, a CB300, o resto, eu retiro o que eu disse. Mas a CB300 é bonitinha, né? Tem seu espaço, a moto é boa, mas comparado ao preço que chega na loja, dá uma olhada nisso aqui. Olha isso aqui, pelo amor de Deus, 33 mil reais, meu amigo. Os caras estão ganhando mais dinheiro no ágil do que a própria Honda, que gasta dinheiro para fabricar, para importar as peças, enfim, né? Então, por isso que a Honda vê uns números desse aqui, ela vai subir o preço mesmo, porque tem gente que compra. E está aqui, né? 33 mil, moto 0KM, tá? Maringá no Paraná. Alô, Paraná aí, ó, Maringá, o pessoal do Maringá. Dá um abraço no dono dessas lojas aí, vai lá, dá um beijinho nisso lá, porque o povo lá não está respirando mesmo oxigênio que a gente, né? O povo lá está em outra sintonia, meu amigo, está assim, está em outro patamar, tá ligado? Mas, se a gente descer aqui embaixo, a FIP não está nem mostrando aqui na WebModels. Vamos puxar a FIP no site dela mesmo, vamos lá. Estamos aqui agora no site, né? Dedicado mesmo à tabela FIP, e a gente pode ver, né? CB300F Twister Flex 2023. E está aqui, olha o preço atual da tabela FIP, 23.696. E aqui a gente tem o histórico, né? O preço da tabela FIP chegou a ser mais alto do que isso, tá? Em setembro, o mês passado, estava em 23.700. Agora esse mês já caiu para 23.696, né? Caiu 4 reais. Mas, meu amigo, é aquilo, né? 23.696 de PPS. Lembrando que o... PPS não, perdão, de FIP. E na loja, né? O cara vai lá, deliberadamente, coloca esse preço aqui e dane-se, meu amigo. Esse preço aqui e dane-se. Eu vou falar uma curiosidade agora da tabela FIP, que muita gente já sabe, mas passa a desaperceber para muitas pessoas. No caso da CB300, a gente pode ver que o valor é 23.696 reais. E se a gente parar para pensar um pouquinho, tá? 23.696 reais, quando você for fazer um seguro, o seguro não quer saber se você pagou 33.000 reais na CB300. O seguro vai cobrir em cima da tabela FIP. Por isso que eu falo para você que é muito bom você pesquisar o preço das motos. Vídeos assim são excelentes para pessoas que estão procurando moto para comprar, que estão naquela indecisão. Então, eu peço para que você compartilhe esse vídeo, porque quando você for fazer um seguro, a seguradora vai em cima da tabela FIP e não do valor que você pagou. Se você pagou 33.000, o azar é seu. Como vocês podem ver, os caras estão pedindo 10.000 reais em cima da tabela FIP e mais de 11.000 reais no PPS. Então, meus amigos, vídeos assim são essenciais hoje em dia para o consumidor ficar esperto com os lojistas, tá bom? Não estou falando da empresa em si. Lógico que a empresa tem sua parcela de culpa, mas agora o alvo é os donos das lojas. Os caras não estão vendo uma oportunidade de meter a faca e estão metendo de acordo. Então, meu amigo, pelo amor de Deus, compartilha esse vídeo, porque canais aí que estão há anos, que se dizem defensores do motociclismo aí, não fazem um vídeo desse tipo, porque será? Não sei, tá? Essa é a vantagem de ter um canal isento de patrocínio, de rede concessionária e montadora, beleza? Então, eu peço a sua ajuda com a inscrição aqui no canal e o compartilhamento desse vídeo nas nossas redes sociais. Aproveita e participe do nosso sorteio, dos nossos capacetes, beleza? Está aqui no primeiro link da descrição o link do nosso sorteio. Fechou, Badal? Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para geral, hein? Beijo no coração e tchau!